Vamos falar de Luiz Henrique, pô! Tira esse seu galho de Botafogo aqui que me irritou ontem. Me irritou o Botafogo ontem. Falei com cinco minutos... Mas isso aí a gente não precisa falar. 5 minutos de jogo eu avisei pro Carlos. Que eu tenho uma premonição. Bom, a gente tá recebendo o Luiz Henrique aqui hoje, craque do Flusão. Já está vendido pro Real Betis da Espanha. Terminou em quinto, né, Edu? Que a gente viu aquele dia, não foi isso, Luiz? Luiz, e aí? Conta pra gente, tá animado? Já falou que viaja amanhã. Já sabe quem joga lá, quem não joga. Conta pra gente um pouquinho. Ah, cara, animadão, né? Como eu falei lá, sempre foi um sonho de jogar na Europa. É... Graças a Deus consegui realizar esse sonho meu e do meu empresário. Agora é só desfrutar, dar o meu melhor sempre, que tudo vai ocorrer bem. Já tá fazendo uma aulinha de idioma? Já tá comendo a culinária de lá? Ou vai deixar pra, a partir de amanhã, quando chegar lá, mergulhar na cultura local? Vou ter que deixar, a partir de amanhã, começar a estudar, a ler a língua deles, a pegar um pouquinho, mas com tranquilidade vai tudo dando certo. Pô, Edu, a gente tava lá no Band News na área, aí entrou o Denilson, montamos um time, né? Eu no gol, monte de alface, só que eles iam prender a bola no ataque. Carlinhos na meiuca, Luiz e Denilson os dois. Pô, e a Glenda lá, Thales, nosso produtor, que fez a 10 na escola universitária dos Estados Unidos, no Missouri. Aí todo mundo falando... Não, ele falou que foi federado com 9 anos, Thales. Quanta história, não? Nem se federam com essa idade. Nem se federam com essa idade. Se eu não me engano. Cara, o Denilson foi no podcast e falou que eles fizeram na Copa. Que o quê? Que eles fizeram na Copa. Por acaso eu assisti também. Que teve muito tapa na peteca. Que isso? Muita cachaça. Meu Deus. É, falou abertamente. Nas folgas. Aí você acha mesmo, olha só, você acha mesmo de ter Ronaldo, Edilson, Luizão, Marcos, vai pra o quê? Na água? Não, a gente... Edilson não bebe, não. Não, mas é da Revoada. É, agora... Não, não. As pessoas acham que eu falo brincando. Para, cara. Para. Hoje é o tema disso, não. Hoje acabou isso. Tem um atleta consagrado mundialmente. Um dos maiores vídeos do Brasil. Ô Luiz, não escuta, tá? Que tem... Que tem imagem, não. Tomando cerveja na nascida do hotel, numa Copa Erua, falando que você não vai matar quem é. Então, quer dizer... Eu sei o que é. Cara, isso aí é vida real, cara. Mas não é só nosso não, tá? Os caras também fazem igual. Agora, Luiz. É, é. Todo mundo faz. Agora, Luiz. É... Teve duas despedidas, né? Uma no Maraca, outra no Newton Santos. E a gente aqui, até pelo... Pelo carinho que se criou, né? Com a assessoria do Fluminense. A gente é muito próximo das Laranjeiras. A gente tá no bairro de Botafogo. É... A gente criou uma aproximação legal do Fluminense, dos atletas do Fluminense. Já recebemos André e tantos outros aqui. Fábio vem semana que vem. Enfim, Fredão também deu uma catucada dele lá no teu evento. Vem também. É... A gente viu você emocionado, cara. Nos dois jogos. Fala um pouquinho dessa tua relação com a torcida do Flusão, que tá explodindo na audiência. Já me falaram aqui no ponto. Pô, cara. Minha relação com a torcida do Fluminense, cara. É uma coisa que... Que me deixa muito bastante... Me deixa bastante emocionado, né? Que os caras aí foram lá no Maracanã, pra ver minha despedida, pra ver o meu jogo, né? Pra ver também a vitória do nosso Flusão. Quando... Eu... Acabou o jogo ali, eu... Me emocionei bastante, porque foi um... Foi um sacrifício, né? Foi... Muito... Também muito divertido também. E quando eu vi o Maracanã cheio, o Newton Santos cheio, veio a emoção ali de quando eu era pequenininho. Nos sacrifícios que eu passava. É... Na dificuldade, né? De subir de Petrópolis... Descer pra Petrópolis, pra subir. Pra ir treinar. Você aí voltava todo dia? Eu ia perguntar isso agora. Todo dia? Sim. É... Não é tão longe de Xerém, mas é complicado o trajeto, né? Serra... Né? Carlitos, você na base, você também queria de Xerém? E também foi pra Europa cedo? E você tem... Champions e... Mundi? E a Glenda tem quantos? Eu não tenho uns 4 ou 5. E o Balmeiras? Balmeiras não tem nenhum. E continua... E continua a zoeira da musiquinha. Eu adoro essa musiquinha. Continua. Carlitos, é... Na época você era de Caxias, né? Isso. E aí você ia pra Xerém todo dia ou ficava lá direto? Então... É... Tinha um período que agora... E naquela época você tem um limite pra estar na concentração de idade. Ah... Sim. Isso é uma coisa que... Até dá problema pro clube, por causa de fiscalização. Então... O Luiz... Chegou com, se não me engano, 14 anos, né? É. Foi mais ou menos parecido com a minha... A minha trajetória, só que eu sou profissional rápido, com 16. Porque você era gato os dois anos, né? É, deve ser. E... Aí... O meu trajeto começa... Xerém laranjeiras. Todo dia. Mas você foi vendido com 20, Carlos? Não, pô. Fui antes. Foi antes? Eu não tinha... Não tinha 18 completos ainda. Caramba, Carlinho. Ah. E antes disso aqui eu tive uma proposta do Japão, mas que... O presidente decidiu não ir na época também. E foi muito bom porque eu consegui ir pra Europa e triunfar. Tu viu o gol dele na final da Champions, Luiz? Uma sorte. Cara, olha que loucura. 2004. 2, 3, 4. Tu tinha 3 anos. 3 anos, né? Não, e foi uma sorte danada. Porque ele tava de costas pro gol. A bola quicou e chutou sem olhar. Cadu. Olha o que esse cara fala que eu tive sorte. Ou seja... Quase 20 anos de sorte. Aqui, ó. Se tu teve sorte e nasceu o azar, né? O azar é ele. Mas aí o que aconteceu? Cadu, ó. Cadu, quanto tempo você trabalha com assessoria de imprensa, Cadu? 20 anos. Só com craque, fenômeno, televisão. As palavras que o Cadu me falou na Band News, ali embaixo, no estúdio, me dão a cor... Que o senhor me fala sempre, o senhor também. Inclusive o Tete Obraga, que tava com a gente lá na festa também, comendo camarão à Vera. Me dão a certeza que foi ótimo eu ter me aposentado com 30 e passado pra comunicação. Quero mão de alface aqui, eu dou sorte também. Não tenho dúvida disso. Mas isso aí é fato. Você não me colocou nos 50 maiores da história. Por quê? Eu tenho caráter. Eu sei de boi, treino de bola. Treino de brincadeira. Queria só fazer uma perguntinha pro... Pô, você é de você, Henrique. Assim, é normal quando você tá no profissional, né? Você ter algumas oscilações. Quando logo que foi noticiada a venda, a torcida cheou um pouquinho, fez algumas críticas e a gente viu que você ficou pressionado. Mas é nítido com a chegada do Fernando Diniz que você teve uma evolução e voltou a produzir e a jogar muito bem como você subiu. Então assim, eu queria que você falasse qual foi essa diferença realmente do Fernando Diniz no teu futebol. Cara, a minha diferença quando o Diniz chegou foi que eu e ele ali se juntamos e viramos tipo um pai e um filho. Que ele já falou isso na entrevista, que a humildade que eu tenho que é de levar pra casa. Que ele gosta de levar pra casa. Passando muita confiança, né? Assim, me passando muita confiança. E ele passa pra todos os jogadores, cara. Fala pra... Ele bota o jogador pra jogar tranquilo, né? Pra sem jogar sem peso, sem querer ouvir torcida, querer jogar pra torcida. E ele fala, entra dentro de campo, faz igual tu fazia quando tu era mais novo na tua escolinha lá. Joga sem peso nenhum. Faz tipo que o estádio tá vazio. Joga tranquilo. Ô Luiz, esse ano, o Edu fala bastante, falava bastante desde o início, quando começou a ventilar a possibilidade da tua venda. Pelo menos pra gente da imprensa, né? Que do ano passado pra cá você deu um boom muito. Eu sempre fui grande jogador. Todo mundo sempre te olhou esse moleque, é promessa. O Edu sempre bate na tecla que eu falei na Band News, que pro próximo ciclo de Copa a gente tem certeza que você vai estar em ouvido. A gente vai falar disso daqui a pouco. Agora, o que aconteceu do ano passado pra esse ano pra você soltar o freio de mão de vez? E pô, tá sobrando nos campeonatos. Ah, o que aconteceu foi ele. Conversando comigo, meu empresário. Ficou conversando. Fala o nome dele, dá a mão pra ele. Johnny Max, meu empresário. Johnny Max. O que aconteceu foi ele, cara. Ou cantor. Ou cantor. Cantor breque. Johnny Max é igual a Getúlio Vargas. Nós dois estamos lascados. Porque eu e ele, assim, a gente é muito sincero um com o outro. É muito difícil ver um jogador, assim, ter uma relação, assim, com um empresário. Só que eu não chamo ele de empresário. Eu chamo ele de pai, porque me criou desde os oito anos de idade. Desde pequenininho, quando eu tava lá na comunidade, pé no chão. Viu lá e eu lá na minha comunidade, gostou. E me levou. Me levou pra casa dele. Aí eu fiquei junto com ele lá. Aí... Ele tem uma escolinha, né? É, ele tem uma escolinha. Ele tá chorando, no caso. É, sempre quando eu falo, ele... Ah, eu vou quebrar o protocolo aqui. Muito maneiro. Isso aqui é igual o Fochil. Vem cá, Johnny Max. Muito maneiro. Vem cá. Vem cá, com o tio GV. Eu vou mostrar, porque isso é raro na televisão. Principalmente diante do que a gente tá vendo. Senta aí, senta aí, senta aí. Senta aí. Senta ali do lado do Luiz ali. Tá ligado. Johnny. Seja bem-vindo, Donas da Bola. É difícil escutar isso aí e segurar, né? É, ô... Nossa Senhora. É complicado, né? Porque... Parece que ele tem que eu... Toda vez eu quero chorar, mas toda vez que ele fala é automático. É... Lembra a história, lembra da onde viemos, né? E... Principalmente do sonho. Que... Se realiza, né? Que é o mais importante. Então, quando ele fala, ah, não é meu empresário, é um pai. Realmente é o pai. Né? Que a gente teve uma relação muito grande de sonhos, porque eu também tinha o sonho, né? Então, eu trabalhei meu sonho dentro de uma criança que tinha talento, mas não tinha O que... Ou quem fazer por ela. Entendeu? Então... Eu acho que isso foi uma dupla que... Que não tava dentro de campo. Que era um que jogava, mas o outro jogava por fora e deu muito certo. Ô Luiz, e quem que tá indo com você agora? Amanhã, né? Que você embarca. Ele. Ele tá indo comigo. Ele quem vai. Tá. Namorado, um abraço pro gaiqueiro. Se dá a segurada. Ou o cara quer fazer a Gardena aqui. Deixa eu falar um negócio. É... Isso aqui é só prova viva do processo do futebol brasileiro. Assim. O Luiz e... Deixa eu ver o nome, perdão. Johnny. Johnny e Max. São exemplos repetidos do futebol brasileiro. Falei sobre isso no prêmio. Minha base do trabalho é essa. E o que eu acredito no futebol é isso. O esporte no Brasil, o futebol no Brasil, é o segmento e a profissão que mais migra da pobreza extrema até a riqueza, a fortuna, etc. É... Nenhuma profissão consegue migrar tanto, de tão pouco, pra tanta coisa. Então, o Luiz é mais um que vai sonhar, que vai ajudar um monte de gente em volta, porque é assim que funciona a bola. É assim que funciona com a família. E tem 20 anos só, cara. 20 anos é muito pouco, assim. E respondendo a tua pergunta, tendo um lugar dele sobre o que evoluiu tanto, a idade é isso, cara. É... Com 19 é uma coisa, com 20 é outra coisa, assim. É... É um momento de... Tá vendo o Vinícius Júlia na Europa acontecendo? É. É um exemplo claro dele, o Rodrigo... Ah! Uma coisa legal que o Luiz trouxe pra gente, sobre rede social, né? Que o Diniz, e acredito que o Johnny Max... Que nome, hein, moleque? Johnny Max... É... Conversam muito com você. Tem muito jovem no Fluminense. Isso é uma coisa que incomoda vocês lá? Ou incomodava antes do Diniz, que você diz que ele fala muito? Incomodava, incomodava muito, porque... O jogador, depois de uma partida ali que não jogou bem, o cara vai lá, vê as redes sociais, vê os comentários. E isso incomodava muito, porque atrapalhava dentro de campo, né? Aí quando o Diniz chegou lá, ele conversou bastante com nós, falou desse negócio de redes sociais... E o Tik Tok, você é Tik Toker. É, o Tik Toker dá pra ver porque não tem essas coisas assim, né? É, o Tik Toker não tem as malas, né? Os haters. Aham. Ô Johnny, você pretende ficar quanto tempo lá com ele? Direto? Vai se mudar de vez? Não, então... O que acontece? Como eu tenho uma escolinha de onde ele saiu, né? A gente tá estruturando toda a base pra poder eu estar lá e cá, né? No primeiro momento eu o levo, ele apresento, né? Volto pra cá, né? E logo depois eu fico... Depois da pré-temporada dele eu fico um tempo lá pra poder ajudar ele na adaptação também. Mas você vai sozinho, Luiz? Você vai morar sozinho lá? Não. Vai com o Johnny, vai mesmo longe. Não, 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 não. Ele vai fazer o bate-volta. Mas quando a gente estiver aqui, tu vai ficar sozinho lá? É, porque vai estar em pré-temporada, vai estar... Não, disso sim. Começou a temporada. É, depois a esposa vai. Fala, galera. Carlos Alberto aqui na área falando. Já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, toca o sininho e ativa as notificações. Valeu? Um beijo e aquele abraço!